Nós estamos levando uma delegação de 55 pessoas, entre eles são 44 atletas. Esses atletas têm treinamento o ano inteiro, visando exatamente essas competições. O mais importante que aconteceu na minha vida é que eu vim de São Paulo para cá, e em São Paulo você fica uma vida muito parada e estressante. E aqui pelo menos com esses jogos, com esses treinos, com essas viagens, depois com todo esse pessoal aqui amigo, você se sente muito mais jovem do que na realidade a gente é. Muito treino, muita garra, muito foco, puxado, mas vamos lá, vale a pena. Legenda Adriana Zanotto